Legal, então para a gente fazer o nosso Observer Pattern e conseguir conectar o nosso Navbar com o nosso Layout, a gente vai fazer primeiro o seguinte, aqui na estrutura do nosso projeto, a gente poderia fazer o nosso arquivo Subject na raiz, às vezes você pode também fazer esse arquivo com outro nome, você pode encontrar outros nomes na internet, um outro nome comum é PubSub, de Publisher e Subscriber, e aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente poderia colocar na raiz, a gente poderia criar uma pasta aqui para ter essas funções que ajudam a gente a fazer algumas coisas, eu vou criar uma pasta, porque a gente está separando tudo bonitinho aqui, eu vou criar uma pasta chamada Helpers, e a gente vai ter algumas funções que ajudam a gente a fazer algumas coisas, e essa é uma função que ajuda a gente a conectar um componente com o outro, e eles vão compartilhar o mesmo dado, essa questão de compartilhar o mesmo dado a gente vai ver mais para frente, que é o outro conceito, é o outro Design Pattern, que é o Singleton, mas por enquanto vamos de Observer, e aí então cria a pasta Helpers, e dentro da pasta Helpers eu vou chamar aqui de Subject, eu vou colocar no plural, enfim, vamos lá, Subjects, eu vou colocar minúscula, não precisa ser maiúsculo porque não é componente, beleza, e aí o que a gente precisa fazer aqui então? Então a gente precisa começar aquela lógica que eu te expliquei, então a gente precisa guardar esse cara aqui numa variável, né, para a gente conseguir acessar ele depois, então beleza, constante, tá, aí eu vou chamar aqui de Subject, beleza, Subjects é igual a uma função, não vai ter nenhum parâmetro ali e tal, e aí a gente vai começar a fazer essa estrutura aqui agora do nosso Subject, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa é de um Array que vai receber essas funções, então bora lá, a gente vai guardar esse Array numa variável, né, numa constante aqui e tal, então eu vou chamar esse Array de State, tá, deixa eu só tirar aqui essa coluna que não precisa dela, agora sim, tá, beleza, então aqui agora eu vou ter um State e ele vai ser o quê? Ele vai ser um objeto, ah Bruno, você está usando State, a gente já vai aprender State? Por enquanto não, mas eu já vou usar essa nomenclatura aqui porque vai fazer mais ou menos sentido mais lá na frente, tá, estou imaginando aqui que, lembra que eu falei na aula teórica sobre Design Patterns e tal, que talvez a gente usar State ou não? Acho que sim, então vamos manter aqui, beleza, e aí dentro do nosso State aqui, a gente vai ter o quê? Ele é um objeto, tá, então a gente pode ter várias coisas pra gente observar aqui, tá, não precisa ser só referente ao nosso menu, pode ser que em outras partes do nosso Core a gente precise observar outros comportamentos, a gente precise ter outros tipos de dados a serem compartilhados e tudo mais. No nosso caso aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer no nosso cara aqui é ter os nossos observers, tá, que como eu tinha comentado, ele é um array e vai começar vazio esse array, tá, então só recapitulando aqui, ó, é um array, tá, de funções. O que que vai acontecer? A gente precisa guardar esse array em algum lugar, eu poderia, por exemplo, fazer só assim, ó, observers e só retornar um array aqui também, tá, também daria certo. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar desse jeito primeiro, não vou mexer com State por agora não, senão vai complicar os conceitos, não se preocupe com State, não se preocupe também, vamos manter desse jeito aqui por enquanto. Então, é uma variável que chama observers que tem um array vazio, é onde a gente vai guardar as nossas funções. Legal, então a primeira parte tá praticamente pronta, um array. Segunda parte, uma função que registra um novo observer, ou seja, o nosso array ele começa vazio, mas a gente precisa então jogar esses caras aqui pra dentro, tá, então a nossa primeira função aqui, a segunda, não, a primeira, vai se chamar subscribe observers, isso. A gente precisa guardar ela numa constante, a gente precisa fazer ela se transformar numa função, tá, e aí essa função então, ela vai receber um item, porque ela precisa receber quem que é o observer, então eu vou chamar aqui de observer, beleza. E aí essa função então, ela vai retornar pra gente o seguinte, o que que a gente precisa que ela faça? A gente precisa que ela jogue esse cara aqui, que provavelmente vai ser uma função, certo, dentro do nosso array. Então, se a gente olhar aqui no nosso diagraminha, é isso aqui que a gente tá fazendo, ó, a gente vai receber uma função que vai vir de um arquivo externo e vai jogar aqui pra dentro, beleza. Beleza, tá, como que a gente vai fazer isso aqui agora então? A gente vai fazer do jeito muito simples, do jeito mais comum possível, que é o que? A gente vai pegar observers, então vai ser o que? Observers.push, método básico de array, tá, e a gente vai fazer push do que? Do observer que entra aqui, observer, isso, beleza, é isso mesmo. Tá aparecendo esse monte de caixa aqui, de autocomplete e tal, e tá me atrapalhando a ler se eu escrever direito, mas eu escrevi corretamente, beleza. Aqui, ó, a gente não precisa de parênteses, já que a gente tem um argumento só, então a gente pode deixar mais simples ainda a nossa arrow function. E aí, basicamente a nossa segunda parte aqui tá pronta, tá, a terceira parte agora é a nossa função que executa, né, os observers, tá, ela captura, ela recebe o dado, tá, que tem que ser passado para esses observers e executa. Agora, muita atenção nessa parte, nem sempre, tá, o nosso handle change ou handle qualquer coisa, tá, por exemplo, nem sempre um observer vai consumir o dado que tá entrando por aqui. Então aí a gente tem dois caminhos, tá, um caminho é a gente criar um handle pra cada tipo de dado que a gente vai receber e um grupo de observers pra cada outro tipo de dado que a gente vai receber. Então isso é um jeito, tá, então a gente teria handle page change, aí depois a gente poderia ter outro handle, tá, outro handler, e esse outro handler, então, ele acionaria outro grupo de array, ou seja, ele faria um loop em outro grupo de observers, tá, esse é um caminho. Um outro, uma alternativa é a gente colocar nomes completamente genéricos aqui, tá, então seria, por exemplo, um handler anônimo, a gente não sabe que é um page change, ele é só um handler que vai acionar os observers aqui, e aí a lógica do dado que tá sendo passado, tal, ficaria mais ou menos aqui dentro, tal, a gente teria que trabalhar lógica pra ter funções únicas que vão acionar todos os handlers, mas só os handlers que fazem parte daquele dado que tá chegando seriam acionados, tá. Eu prefiro, desde que não seja numa aplicação muito grande, eu prefiro ter múltiplos grupos de observers e múltiplos grupos de handlers, porque eu consigo, então, ter uma nomenclatura mais bem definida de qual tipo de evento eu tô lidando, o meu handler tá executando qual evento lá na parte da frente, lá nos componentes, tá, e qual grupo de observers eu tô acionando, tá, então eu prefiro assim, tá, beleza. Mas feito esse disclaimer, e por enquanto, como a gente só tem o handle page change, eu vou fazer exatamente como tá ali, então a gente vai ter const handle page change, e aí o nosso handle page change, ele vai receber o quê? O page id, tá vendo que fica bem contextual, tá, eu poderia receber qualquer dado aqui e fazer um handler genérico, tá, mas o nosso caso, e no meu caso particularmente, eu prefiro fazer contextual, assim, então esse cara, esses observers aqui, por exemplo, eu poderia também renomear eles pra ficar mais coerentes ainda, eu poderia colocar, por exemplo, tá, a page observers, e aí talvez se eu tiver múltiplos observers, faria mais sentido eu ter um objeto que chama state, onde eu teria múltiplos observers, por isso que eu tava fazendo state no início, porque eu teria um objeto aqui, por exemplo, state, aí ele seria igual a um objeto, e aí esse objeto aqui, então, poderia ter múltiplos observers, e aí aqui, então, a gente teria o primeiro cara aqui, que seria mais ou menos assim, beleza? Mas vamos voltar aqui ao basicão que a gente tava, tá, Eu vou deixar page observers só pra ficar ali bem mais coerente, então, aqui, na verdade, a gente tem que fazer page push para o page, na verdade, é ali no começo, né, aqui, page observers, page observers, push observers, beleza? Então, só renomeei aqui, aqui tava observers antes, aqui também, então, renomeei, beleza? Não fiz nada demais. Voltando aqui, então, ao nosso handle, né, page change, ele vai receber o id, e aí o que ele precisa fazer? Se eu tiver aqui, ó, change footer, aí aqui change header, e aqui change content, gente, por exemplo, tá, o que que o nosso handle page change vai fazer? Ele tem que fazer um loop, e ele tem que mandar executar cada um desses caras aqui, enviando o dado que ele tá recebendo, beleza? Só que isso aqui a gente não define manualmente, como eu acabei de fazer aqui agora, tá? É essa função aqui pra gente, do subscriber, que vai jogar cada um dessas funções, né, desses observers lá dentro, beleza? Eu só escrevi aqui agorinha pra te demonstrar como seria isso. E o nosso handle page change, então, vai fazer um loop dentro de qualquer coisa que estiver aqui, de todos os observers, na verdade, não é qualquer coisa, são os observers. Então, vamos fazer esse loop. Então, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer, então, acessar o nosso page observers, e a gente vai fazer um for each, tá? E nesse for each, como que funciona o for each? A gente pode ter aqui, então, um argumento, que é o que ele vai retornar. Então, seria OBS aqui, por exemplo, pra cada observer, e ele retorna uma função, e dentro da função a gente pede pra ele fazer o quê? A gente pede pra ele executar cada um dos observers. Então, cada função que estiver aqui dentro vai vir aqui dentro como um OBS, beleza? Então, eu posso falar assim, ó, OBS, como eu sei que eles são funções, então, a gente faz aqui como se fosse uma função, a gente pode fazer aqui, na verdade, um return, beleza? E aí, a gente fala, então, que cada OBS aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter o page ID que tá entrando aqui. Tá tranquilo de entender? Olha só, recapitulando, tá? A gente tá recebendo o page ID do nosso evento externo. Lembra que eu comentei aqui, tá? Esse handle page aqui, ó, quando a gente clicar num evento externo, tá? Ele vai passar um dado que vai entrar aqui, ó, que no nosso caso é o page ID, beleza? E aí, a gente vai usar o page ID dentro de cada OBS. Então, a gente tá fazendo um loop dentro de cada observer que vai estar aqui e passando o page ID dentro deles. Na verdade, não precisa do return aqui, tá? Beleza. E aí, é isso, tá? Por enquanto, é isso. E aí, eu acho que tá praticamente pronto aqui o nosso subjects, tá? E agora, no final das contas, a última coisa que a gente precisa fazer é o nosso return. Lembra que eu comentei que a gente precisa retornar tanto o subscribe observer quanto o handle page change pra eles ficarem acessíveis nos arquivos externos? É isso que a gente vai fazer agora. Então, como que a gente faz isso? A gente faz um return, tá? E a gente pode retornar eles dentro de um objeto mesmo. E a gente passa o seguinte, como eles estão guardados em variáveis, é só a gente passar o nome das variáveis ali. Então, a primeira vai ser subscribe observers, vírgula, e o segundo cara que é o handle page change. Beleza. Então, fazendo isso aqui, eu tô retornando esse cara aqui e esse cara aqui dentro de um objeto. Vou salvar. Última coisa que a gente precisa fazer, antes da gente ir pra próxima aula, tá? É o seguinte, a gente precisa exportar. Então, export default. E aí, o que que a gente vai exportar? O nosso subjects. Beleza. Bom, tendo feito isso aqui, praticamente o nosso elemento intermediário que conecta as duas partes está pronto. Tem mais algumas coisinhas pra gente ver. E é isso que a gente vai ver a partir da próxima aula. Então é isso. Valeu. Te vejo na próxima aula. E aí, o que que a gente vai fazer?